Mas assim, eu acho que o primeiro movimento, Fabrício, eu acho que talvez apresentar números, mas seria convencer a gestão, a gente tem que fazer serviço de convencimento, como é que você acha que a gente pode começar a sensibilizar as pessoas e as empresas que isso é factível e que você tem resultados excelentes. Porque quando você me fala esses resultados que você acabou de falar, são excelentes resultados. Você lê em toda empresa que quer fazer isso. Só que às vezes está investindo em tanta coisa e talvez já tenha uma coisa mais fácil para fazer. Lógico que não dá para ser sozinho, não é um evento sozinho. Exato, com certeza. Acho que a sua pergunta é uma pergunta tão interessante, ampla, que merece uma atenção aqui bem legal. Primeiro que esses movimentos de mudança de escalas de trabalho, eles já aconteceram no passado. A gente está falando de um modelo de quatro dias, ele é um modelo disruptivo, mas não é novo. Então, assim, pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Depois passaram a trabalhar seis vezes por semana, oito horas por dia. E depois, cinco dias por semana, oito horas por dia. Questionamentos, barreiras, meu setor pode, eu não consigo, eu trabalho 24 horas por dia, restaurante, hospital, indústria, todos eles fizeram os mesmos questionamentos que estão sendo feitos agora. Isso aí é inevitável, da mesma forma que aconteceu comigo dentro da minha própria empresa. Então, o que acontece é que você precisa de um projeto, você precisa de um planejamento para fazer. Não é simplesmente, olha, implementamos quatro dias e ponto. Existe uma série de atividades extras que precisam ser levadas em consideração. Não é tão simples, né? Não é impossível, mas não é fácil. Você precisa ter esse planejamento. Primeiro, a gente teve que levantar, primeiro a gente definiu uma área, que foi a que eu te falei, que era a área de suporte e atendimento ao cliente. Ela é 24 horas? Essa área não. Tá. Mas, eu trabalho quatro dias por semana, mas o meu cliente são cinco dias, então ele precisa ser atendido. Sim. Então, eu tinha que mitigar isso. Tá. Então, a gente levantou quatro principais riscos e desafios do processo. Primeiro são os riscos operacionais. Cada área, ela trabalha diferente da outra, tem suas necessidades, tem sua vida própria, vamos dizer assim. Então, identificamos os riscos operacionais referentes a essa área e o que poderia acontecer, porque a nossa maior preocupação era não impactar o cliente. Claro. O segundo foram os riscos trabalhistas e sindicais. Hoje, a CLT é toda configurada para o modelo de cinco dias. Então, quando a gente veio com a ideia de implementar os quatro dias, a gente não tinha referência para onde olhar. Então, o acompanhamento jurídico do processo foi muito importante para a gente. O terceiro ponto foi um desafio que nós não queríamos redução salarial e também nenhum aumento da jornada de trabalho. Realmente, queríamos que fosse um benefício para esse colaborador. E, por último, foi realmente o convencimento da liderança. Se você não convencer a sua liderança, dificilmente o projeto flui. Eu venho dando algumas palestras, principalmente para o público de RH, que é um dos mais interessados no assunto. E o RH tem um papel fundamental hoje. Mas o papel dele tem que ser um papel onde ele consiga mostrar de uma forma que o CEO, que o CFO, que o diretor, que o gestor, o gerente da área consiga enxergar que o plano vai dar certo. Bem, a ideia nasceu do Fabrício, que é o CEO da empresa. Aí foi mais fácil, né? E foi. E, mesmo assim, eu tive muita restrição. Então, imagina o RH. Então, o RH tem que se profissionalizar nesse aspecto. Não adianta querer fazer a empresa inteira, não adianta querer não se comunicar, não planejar, não definir as regras do jogo. Dentro da Volca, a gente, com essa área, a gente mapeou os 30 dias de cada colaborador, o que ele fazia nos 30 dias, o que ele fazia na semana e o que ele fazia no dia a dia. De cara, a gente começou a identificar diversos pontos que geravam perda de tempo. Um deles, por exemplo, o número excessivo de reuniões. Ou reuniões desnecessárias. Então, para mitigar esse ponto especificamente, a gente colocou como default 30 minutos. Reuniões dentro da Volca, somente 30 minutos. Se a pessoa precisar de mais, obviamente, ela vai ter a justificativa para isso. O treinamento dessas pessoas em relação à gestão do tempo. A gente tem que ter um acompanhamento. Então, o colaborador, hoje ele entra, ele sabe o que ele tem que fazer exatamente durante a semana. Ele evita a perda de tempo com distrações em chats, em internet. Por quê? Ele sabe que o benefício desse dia de folga dele depende dos resultados. É uma troca. A gente simplesmente não é um milagre ou a Volca ou o Fabrício. É uma troca. Uma troca onde você racionaliza de uma forma inteligente o tempo. Ao invés dessa pessoa perder tempo com distrações durante o dia e trabalhar cinco dias, a proposta é vamos focar nos quatro, sermos produtivos. e você terá um dia a mais na semana livre para fazer o que você precisa. As suas coisas. Obrigado. Obrigado. і